Música Salve, salve galera aqui que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiro dos Dodicos, Alma dos Soldados Só lembrando aquele Ultra Mega Power, Cavaleiro de Atena Já vem com o like no comentário do vídeo pra fortalecer Vai na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal O link para a página do Face, o link para o grupo do WhatsApp E o link para o canal secundário, então galera, se inscreve no canal secundário pra dar aquela força Vai na página do Face e segue também lá no Instagram pra dar aquela força pro canal também Galera, vai no grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia E hoje vamos jogar com o Saga de Gêmeos com a sua armadura negra, né? A sua sapunha Ninguém vai conseguir me impedir Versus o irmão dele, né velho? Vamos de Saga versus Kenon, velho Saga de Gêmeos versus Kenon, Saga revivido por Hades versus Kenon, velho Vamos ver hoje, vamos lutar no templo, no Elisius Vamos no campo do Elisius, velho E vamos de Saga versus Kenon, os dois irmãos, velho Achou que poderia defender a pena? Achou que poderia me derrotar? Testemunhe o meu poder O poder dos cavaleiros de ouro Velho Saga e o Kenon é muito da hora, velho Paga um palco, mano Nossa, não pegou ainda Caramba, mano Olha o cara apelando de ouro Não acabou ainda não, velho Acabou... Outra dimensão, dimensão Ah, ele tirou uma especial, Joe Peguei Beleza, vamos aqui, calma Vitória nessa, calma Ai, me pegou, que a explosão galáctica, mano Vai, sai daí Ah, velho Peguei Ah, velho Ainda ele conseguiu, mano Caramba, que bicho apelando, velho Mano, que mentira, velho Olha só, mano Já começa apelando, velho Já foi no Imperial Cheguei Agarrei Boa Agora é hora da vingança, velho Estou impresso Outra dimensão Não, não, não Ei, que tá gostoso É sobre eu Tatã Imperial Isso termina agora Ah, velho Não vai ficar assim não, mano Calma, não acabou ainda não Ai, agora sim, acabou Explosão galáctica Explosão galáctica Boa, essa também doeu, né Explosão galáctica Ah, vou perder pra ele Ah, velho Perdemos pro Keno, mano Tomamos um foro pra ele aqui Vamos pra revanche, velho Vencedor A lealdade que eu dedico à Atena Não é mentira Caramba, essa foi tempo Subestimei você Vamos lutar de novo, mano Caramba, velho É que eu pulei sem querer no finalzinho ali, velho Vai ficar assim não Achou testemunho, meu prazer Só vamos Não tem Peguei 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 Toma, ai Peguei Peguei Ontra dimensão Caramba Estou impressionado Peguei Agarrei Boa Estou impressionado Ai, defi Ai Nossa Nossa Vai daí, velho Isso termina agora Peguei Ah, velho Ele escapou, mano Toma Caramba Ele escapou do meu especial No finalzinho Lutei Boa Boa É só isso Tem mais, filho É só isso não Tem mais ainda, meu parceiro Não é só isso não Ah, não Ah, não Tirei Tirei Peguei Estou impressionado Isso termina agora Ah, velho Eu não consegui soltar o poder Nem Vamos ter que ir de novo Até a gente conseguir Soltar o especial dele Você pretende proteger a Atenas Sem problemas Para não ficar repetitivo Vamos de novo com ele Mas contra outro personagem Mas a gente tem que soltar o especial dele Ninguém vai conseguir me impedir Porque o esquema dessa... Se você realmente insiste em lutar A gente tem que soltar os poderes deles tudo, né, velho Caramba Que dente, mano O cara não deixou soltar o especial Nem a pau, mano O mínimo que eu posso fazer é rezar por você O que? O que? Com round 1 Lutem Revolução Ai Porra seu Consegui Revolução Mano, o cara tá apelando Coro de Deus Coro de Deus Desgraçado Desgraçado Ai Coro de Deus Volta aqui, não acabou não Volta aqui, não acabou não Volta aqui, não acabou não isso não foi nada mal revolução isso termina agora voa finalmente muito da hora muito louco a explosão galáxica dele né velho e aí não é que eu estou estrelado ele também é muito de bola né velho olha só surgiu que descanse em paz doeu em tirou pra caramba da gente revolução estelar ai caramba o cara tá ignorante hoje velho revolução estelar galáxica isso não foi nada mal eu peguei tudo que ele me pegou velho nossa explosão galáxica explosão galáxica explosão galáxica explosão galáxica ai não 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 boa isso não é imperial explosão galáxica 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 Peguei! Caramba! Mano, ele é inteiro, velho. É porque demora a explosão galáctica pra sair e ele aprovou o tempo. Soa! Peguei! Ah, moleque! Caçamba, velho! Último round! Mutei! Revolução estelar! Outra dimensão! Ai, cara! Esporrão galáctica! Agora saiu! Outra dimensão! Peguei! Boa! Estou só começando! Ha! 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 Porra seu! Explosão galáctica! Boa! Outra dimensão! Ok! Ele me pegou primeiro! O cara é chato! Porra seu! Hum! 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 Boa! Consegui! Expulsão do Galáctica! Boa! Vencedor! Perdoe-me, Mu! Perdoe-me, Mu! Impossível! Boa, galera! Vamos mais uma luta aqui com outro personagem só pra o vídeo não ficar só com o Saga, né, velho? A gente foi com o Saga versus o irmão dele e tal. Agora nada melhor que os dois de mão pra lutar um contra o outro também, né, velho? A Iorion versus o leão, mas só que eu quero ir com o de leão. Cadê o leão? Leão, leão, leão é bravo. Aqui. Cápsula do poder ou relâmpago de plasma? Vou com o relâmpago de plasma, velho. Opa, por que eu tirei dele? Os meus movimentos de cavaleiro de ouro são na velocidade da luz. Vamos ver o que ele tem aqui. Eu vou com ele sem uniforme, velho. Pelas dificuldades. Seus punhos são as presas do leão. E o irmão dele, o Iorius. Flecha de Sagitário, outro avanço. Flecha de Sagitário. Com roupa de treino. Isso, os dois com roupa de treino. Agora sou eu! E vamos jogar aqui na... Casa de campeão, Sagitário... Sagitário, né, velho? Vamos na casa de Sagitário. Olha que da hora, velho. Aiorus, meu irmão. Veja como cresci. Está parecendo um cavaleiro. Opa! Round 1, Lúter. Tudo vai terminar agora. É lâmpago de plasma! Boa! Acabou. Estão vendo? Eu vou pra cima. Tudo vai terminar agora. Casa do poder! Peguei. Embora. Casa do poder! Nossa, quase que pegava. Tudo vai terminar agora. Ele passou pelo meu relâmpago de plasma, a flecha dele. Nossa, só doeu. Sente as presas do leão. Tudo vai terminar agora. Mano, tem que ser muito de perto, velho. Ele é muito lento. Olha o seu! Relâmpago de plasma! Mano, ele passou pelo meu relâmpago de plasma, velho. Caramba, ele é muito forte, velho. Não funciona contra mim. Tudo vai terminar agora. Estão vendo? Boa. Estão vendo? Tudo vai terminar agora. Boa, 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 conseguiu. Estão vendo? Não acabou. Você acha que você vai me derrotar? Sente as presas do leão. Nossa, velho. Boa. Mais uma. Aê. Caramba, eu tirou o meu especial duas vezes, velho. Round 2. Vai conseguir me levar. Tudo vai terminar agora. Trovão atômico. Estão vendo. Relâmpago de plasma. Nossa, arregatei agora. Ainda não. Caramba, chula do poder. Ah, capítulo do poder é mais difícil pegar, velho. Você não pode escapar das carras do leão. Toma. Não acabou. Relâmpago de plasma. Não acabou. Relâmpago de plasma é muito forte, mano. É uma defesa muito boa. Voltando para a defesa, para o ataque, ó. Possibilita que ele chegue muito perto. Relâmpago de plasma. Toma. Não acabou. Não acabou. Caramba, do poder. Olha, seu. Relâmpago de plasma. Ai, caramba. Nossa, isso é demais isso aí. Não funciona contra mim. Estou vendo. Não funciona contra mim. Tudo vai terminar agora. Sente as presas do leão. Peguei. Relâmpago de plasma. De plasma. Nossa, velho. Olha que poder, mano. Esse aqui é o seu limite? Relâmpago de plasma. Levanta para cá e se no... Vencedor. Boa, velho. Eu ainda não sou palho para meu irmão. É sim, velho. Você ganhou, meu. Então vamos encerrando de um vídeo por aqui, galera. Foi bem legal a partida de hoje. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Como cavaleiro de ouro de Atena, estou muito envergonhado. Fui.